Você saiu com vida. Eu sabia que estava certa sobre você. Você mostrou sua verdadeira forma, Oruena. Isso é proibido. O sangue negro se espalha cada vez mais fundo. Precisamos de ajuda. Não precisamos de nada deles. Basta! Nós sabemos o que cabe a nós. Eles são deste mundo e também o querem protegido. On Haya, ela fala com a canção do mundo. Você a conhece como eu. Os outros saberão disso. Ao menos não vai ser a primeira tradição que quebramos. Vão. Todos. Logo estarei com vocês.